Te amar foi um erro, foi um erro te amar, mas eu erro outra vez, por acaso precisar. Deve ser olheiro, você não tá junto. Tô vendo, Scala, tô vendo um lá da... Tira pra matar, né, Castela? Miserito, velho. Ah, Castela, tô vendo o Digui. O Digui tá no andar de baixo, tira pra matar, velho. Sim, meu filho, o cara se movimentou na hora que eu atirei. Eu recei querer. Então... Vou mudar de posição. Tô mudando de posição. Tô vendo o cara tá bugado lá em cima no último andar. Tem três lá? Tem. Eu tô descendo mais aqui. Eu tô pegando esse morrinho aqui da escola aqui. Eu tô indo em direção a ele, viu? Cuidado aí, hein, Castela. Só que eu não tô perto aí pra te dar cobertura não, hein. Vai ficar tranquilo. ... Ou seja, os cara da SUV passou aqui de boa, velho. É eles que tão atirando, né? Tão atirando em mim. Estou vendo um cara aqui Ixi Foi eu Já foi Toquei de Troquei rápido aqui de arma O cara estava de machado Estou com um facão Mas se vacilar os cara vem mata Que saca mesmo Faca na caveira Estou fumando, saia do lugar e o cara aqui Matei outro Matei outro Matei outro O cara estava aqui Estava me escortando Estou correndo para outro lugar Vou me abrigar em outro lugar Para ver se eu pego aqueles três no hospital Para mim foi lá no... Para mim foi em hog não? Será? Para mim foi em hog, cara Vamos lá, vamos lá Olha lá Aqui na frente Aqui na frente Aqui na frente Opa, não conseguiu Um No 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 O cara equipado! O último para confirmar! Já foi! Todo equipado! Cadê você? Pelo que eu vi foi uma mochila grande! Tango abatido! Miserinha! Tá atirando aqui no... Litoral! Tá vindo, tá vindo, tá vindo! Caminhão! Vou pegar hein, vou pegar! Ó o zumbi também na nossa! Zumbi me bateu! Zumbi, zumbi! Boa! Assim que você mata otário! Tem mais? Eu não sei não! Olha aí que eu vou usar bandagem! Pode olhar! Vai sair do caminhão para que, Manolo? Ele não saiu não! Você que entrou no caminhão? Eu fechei o caminhão! Boa! Olha, tá com arma boa! Dois snapchotters! Mais um caminhão! Mais uns itens para nós! Misericórdia! O tiro agora foi bonito o menino! Acho que ele tentou se abrigar ainda aí na frente do caminhão! Pera aí! Olha só! Aqui é faca na caveira pai! Faca na caveira! Matei desarmado mesmo! No outro dia eu tava de facão aí! Eles meteram bala em mim! Não liberou! Pera aí! O jogo travou pra mim! Desgraça de jogo! Mano! Fala com você velho! E aí? Não, vai! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Boa, saeco! Boa! Boa Tem que matar tudo mesmo Outro dia a gente tava desarmado O cara Veio só todo o tiro pra dentro Armado ou desarmado Agora é faca na cadeira Fica o aviso Quem não gostou do vídeo Quem não gostar Foda-se Te amar Foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Por acaso precisar Você não me arrependo Das loucuras que já fiz Por vocês Estou sofrendo Te amar me faz feliz Pera aí, pera aí, pera aí. Escuta. Pega, suéco. Pega, pega, pega. Boa. Vou morrer. Não, não vai não, vai não. Usa a bandagem. Calma, calma. Não, deixa eu, deixa eu. Velho, eu não sei o que foi que aconteceu. Eu fui atirar no carro e entrei no caminhão de novo, velho. Vou sair de perto. Deixa eu afastar o caminhão aqui. Não entra atrás, hein. Vamos ficar com um. Quase que eu vou pro saco agora. Boa, mais um aí que foi pro saco. Vamos ver o que é que ele tem. Vamos ver, tá infeliz atirando aqui no morro. Vamos ver? Vamos ver. Achei. Já foi. Que a malandragem não faz carreira não, meu irmão